Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora a continuação do capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Este capítulo 22 tem o título assim, Cântico de Davi em Ação de Graças. Então na verdade este capítulo foi um cântico que Davi louvou e adorou a Deus. Eu já gravei até o versículo 10 e agora você vai ouvir a partir do versículo 11 do capítulo 22. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, a juntamento de águas e nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Eu vou fazer uma paradinha aqui. Às vezes nós ficamos assim tão abatidos, tristes, porque algumas pessoas nos odeiam. Não sei por que os evangélicos às vezes são odiados pelas pessoas. Nós apenas pregamos a Bíblia, a palavra de Deus. Aqueles que são verdadeiramente cristãos, evangélicos, sinceros e tementes a Deus. O nosso livro é a Bíblia Sagrada. Mas muitas pessoas nos odeiam, porque nós pregamos essa verdade. Só que nós não podemos parar. É a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas nos odeiam. E nós ficamos abatidos, tristes, mas não devemos de ficar. Porque na Bíblia isso era comum. Os profetas eram perseguidos, eram odiados. Os apóstolos do Senhor Jesus Cristo foram perseguidos, foram odiados. Davi, o rei Davi, quantos que odiavam o rei Davi. Então não fique triste não. Se isso está ocorrendo com você, glorifica a Deus. Dá-lhe glórias ao Senhor Jesus Cristo, que Ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Seremos perseguidos sempre, até o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja amada. Deus te abençoe. Continue ouvindo este cântico de Davi. Segundo Samuel capítulo 22 Eu vou repetir o versículo 18 Livrou-me do meu poçante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém o Senhor se fez o meu esteio e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Glória a Deus! Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei ímpiamente do meu Deus. Porque todos os meus juízes estavam diante de mim, perdão, porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos, me não desviei. Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. Vou ler novamente o versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das cervas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artérios. Persegui os meus inimigos, e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumissem. E os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me singiste de força para peleja, fizeste abater debaixo de mim, os que se levantaram contra mim. E deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não ouvem libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como pó da terra, com a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não me conhecia, me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram, e, cingindo-se, saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim. E o que me tira, dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua semente para sempre. Amém! Este foi o cântico que Davi louvou a Deus, após a grande luta que ele teve contra o seu próprio filho, contra ele. Davi tinha sempre muitos inimigos lutando contra ele, mas ele exalta aqui o nome de Deus, e diz que Deus é a sua rocha, sua fortaleza, em quem ele pode confiar, quem o livrou dos seus inimigos, quem lhe deu força, quem lhe protegeu. Este foi o Deus de Davi, que Davi já morreu, e é o nosso Deus, o Deus que peleja as nossas guerras. Do Senhor é a guerra. Portanto, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, Deus disse para Josafá, Esta peleja não é vossa, senão minha. E o mesmo Deus está falando para você, que está ouvindo agora esta leitura. Esta peleja que você está achando, que você não pode vencer. Realmente, se sozinho ou sozinha, você não vai vencer. Mas com Deus na sua vida, você vai vencer, porque quem vence por você é o Deus Todo-Poderoso. Na próxima gravação, você estará ouvindo o capítulo 23, no segundo livro de Samuel. Eu espero você. Deus te abençoe. Deus te abençoe.